Cria em mim, ó Deus, um coração puro E renova em mim, Senhor, um espírito inabalável E não retires de mim, não retires de nós a Tua presença Vem, Espírito Santo de Deus Espírito, Espírito Traga-me de volta à vida Espírito Santo Diga-me, aonde eu me perdi em mim mesmo Preciso voltar a Ti E descansar em Ti Pra onde eu irei, Jesus? Minha fonte inesgotável és Tu Preciso voltar a Ti E descansar em Ti Pra onde eu irei, Jesus? Minha fonte inesgotável és Tu Fluar no meu interior Me enche até transbordar Que eu seja instrumento em Tuas mãos E viva para Te adorar Com os meus olhos em Você Eu entendo Teu querer Oh, 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 oh Ooh, ooh, ooh Jesus, preciso voltar a Ti E descansar em Ti Pra onde eu irei, Jesus? Minha fonte inesgotável eu estou Preciso voltar a Ti E descansar em Ti Pra onde eu irei, Jesus? Minha fonte inesgotável eu estou Fluar no meu interior Me enche até transportar Que eu seja instrumento em Tuas mãos E viva para Te adorar Com os meus olhos, sem você Eu entendo Teu querer Jesus, fluar no meu interior Me enche até transportar Que eu seja instrumento em Tuas mãos E viva para Te adorar Com os meus olhos, sem você Eu entendo Teu querer As vezes dá vontade de parar E desanimar Pela pressão que o mundo me faz Mas eu me lembro de quem me chamou Que foi Você Que foi Você Jesus, e se eu parar no tempo Não cumprirei Não cumprirei O meu chamado Mas eu vou Mas vou continuar E Te buscar Te encontrar E mergulhar 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 Olhar Voar no meu interior Me enche até transportar Que eu seja instrumento em tuas mãos E viva para te adorar Com os meus olhos sem você Eu entendo teu querer